Música Essa é a pção, obrigado, valeu, tchau! Aplausos 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 E para a sua E para a sua E para a nossa E para a sua E para a sua Para o Jusá e o Cristão E que elogiamos a força da proteção Governo entra, governo sai Mas a Clare está aqui Calma pessoal, Clare aqui seguindo E para a sua passagem E para a sua E para a sua E para a sua E para a nossa E para a nossa E para a sua E para a sua E para a nossa E para a sua 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 Vaz que vence, reflete de Lopes, e você, o destino é verde! Eu sou você, eu fui galinho, e eu fico no meu céu Eu me pago em matar, pertei em luz e seu amor Me pago em luz e seu amor E eu fico no meu céu 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.